Não levanta a fave errada, de graça pra canso, pra bato, posição legal, vai marcar, arrombou, bateu, gol! Bato, 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 bato. Bato, 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 b E agora, Fábio! Para toda a gente tricolor, para o Pato e para mais ninguém. Me dá um detalhe, espírito. O goleiro Fábio saiu jogando errado com os pés. É uma falha da maioria dos goleiros que sabem jogar com os pés, poucos sabem. O Ganso serviu o Pato. O Pato chegou posicionando o corpo para bater. Tirou o goleiro, e o Fábio é grande, tirou o goleiro da jogada, meteu no canto. 1-SP, 0-Palmeiras. Henrique dá uma destância. O Palmeiras pode empatar. Henrique dá uma destância para fazer a cobrança do pênalti. 1-0, o São Paulo ganhou. De pênalti, Henrique. Grito de conferência na garganta do torcedor do Bernal. O goleiro do centro do gol. Lá vai Henrique para a cobrança. Lá vai ele. Partiu. Henrique, patou no pênalti. Partiu. Goleiro do gol. Goleiro do gol. O goleiro do gol. Goleiro do gol. Felicidade. Goleiro do gol. Henrique, patou no pênalti. E com muita categoria Foi de perna em esquerda Jogou Manjinho No canto direito De Vazário Sene Empata o Palmeiras Fiesta do torcedor Alpiverde Bate coração Alpiverde Bate coração Alpiverde Fiesta da torcida No Palmeiras do Pacaemu Palmeiras empata Palmeiras 1 Olha que categoria da cobrança São Paulo 1 E agora Rogério Para toda a gente Para o Henrique Olha o São Paulo E para mais ninguém Vanderlei Que categoria do garoto Vanderlei E ainda deu uma paradinha Uma leve paradinha E o Rogério ficou só torcendo Para a bola não entrar O jogo foi empatado E serviu para mandar de volta Para o banco de reservas O Cristaldo Que já estava prontinho para entrar Com o empate O professor Gareca Resolveu deixar do jeito que está Uma a uma aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho Nilson Cessa Mudou Vai levando o árvore O Ferreira vai tentar cruzar Levantou para Kardec Subir Esparou ищa Ana Gol pa Gol ! Gol! Do São Paulo! O do São Paulo! Pento Que felicidade Alain Kardec, camisa 14 Vem o voltamento da esquerda Ele é artilheiro Alain Kardec, posicionou-se no pico da pequena área E testou, a bola bateu ainda no Fábio Bateu no poste e foi pro fundo no gol Bateu no poste, voltou no Fábio E pro fundo no gol do Palmeiras Kardec, Kardec, Kardec Ele é mesmo iluminado São Paulo 2, Palmeiras 1 E agora Fábio Pra toda a gente tricolor Pro Alain Kardec E pra mais ninguém Olha aí, e o São Paulo marca Não chegava, não chegava Chegou uma vez e marcou Diga meu cara Espífalo Ah, mas é muito azar também pra cima do garoto, hein A bola testada pelo Kardec Não podia deixar o Kardec em cima do Vitor, lateral esquerdo Kardec é grandalhão, Vitor é baixinho Kardec ganhou com tranquilidade Cabeceou forte, a bola pegou na trave Nas costas do goleiro e entrou É muito azar também, hein Mais quatro aqui Vamos a quarenta e nove Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau